Olá pessoal, hoje venho cá trazer-vos uma receita de Santo Meio Príncipe, é polvo estufado com arroz branco. É uma receita de Santo Meio Príncipe, portanto é assim, eu vou só mostrar o começo, vamos ainda cozer o polvo, por pelo menos uma hora para cozer, ok? Eu já tenho aqui o polvo lavadinho, aranjadinho, deixa eu mostrar-vos como é que ficou, olha, eu tive que lavar, tem que abri-lo, tem que abrir, assim, colocar na panela com folha de louro, cebola, um dente de alho e depois vou colocar aí, para garantir que o polvo vai cozer rápido e macio, vamos colocar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. E é isso, colocamos um bocadinho de azeite, vou cozer, e água, tem gente, vou colocar aqui a água, esta água está fria, não forveu, coloco assim, fria, depois acrescento mais, pronto, é isso, vai ficar aqui a cozer, pelo menos por 45 minutos ou uma hora, ok? E depois vou-vos mostrar como é que vai ser esse estufado, é delicioso, gente, muito bom, é um prato de Santo Meio Príncipe, acompanha-se com, para quem conhece comer de Santo Meio Príncipe, com banana, pão cozida, ou fruta pão assada, mas nesse caso, como não tenho nada disso, contente-me com arroz branco, com arroz simples, ok? Até já, gente! Olha, pessoal, o nosso polvo já está cozido, já cortei, agora vamos fazer o refogado, vamos começar o nosso refogado, azeite que é bem, mas não aconselho a colocar muito azeite, como vai acompanhar com o arroz, para não ficar muito enjoativo, portanto, coloquem pouco azeite, a cebola, tenho aqui duas cebolas grandes, dois dentes de alho também grandes, a cebola de escrandalonas, vamos colocar tomate, tenho aqui uma lata, só fazer com tomate enlatado, se quiserem fazer com tomate bem magrinho, coloquem pelo menos quatro tomates, este tomate eu tive que triturar, eu aqui em minha casa, tenho que triturar as coisas, principalmente o tomate, não gosto, então tenho que triturar, tomate, vamos colocar aqui a malagueta, picante, também já triturada, vai ficar mais fácil, vamos colocar aqui, uma cenoura grande, pedaço de pimento verde e pedaço de fromeiro, pimenta, malagueta, só coloquem se quiserem, se não quiserem, não coloquem, há pessoas que não comem malagueta, vamos colocar isso, vamos colocar um bocadinho do cominho, só uma pitadazinha, com o cominho, para o nosso afogado, já chega bem, e agora vamos colocar, o nosso polvo, quando estiverem a tirar o polvo da água, não detem a água toda fora, aproveitem um bocadinho da água, para acabar de cozer o refogado, o estufado, portanto, vai ficar aqui a cozer, para acompanhar com o arroz, já tenho aqui o arroz, já está feito, só falta o nosso estufado, hoje é dia, Santo Mé e Príncipe, a moda de Santo Mé, vamos lá, até já, o nosso estufado já está, olha, fica assim cremoso, por causa da cebola, tomate, assim, vocês têm que ter cuidado com o sal, ao cozer o polvo, o polvo normalmente já vem com sal, convém cozer, ao terminar de cozinhar, é que verifiquem o sal, eu já verifiquei o sal, faltava um bocadinho, e puxou um bocadinho, uma pitadinha de nada, portanto, é isso, o nosso estufado já está, o arroz já está, e olha pessoal, vou servir agora um bocadinho, só vou esclarecer uma coisa, normalmente, normalmente, para acompanhar com o arroz, é que leva, a cenoura e o pimento, ok, mas, se for para acompanhar, com a banana, com a fruta pão, não vale a pena colocar a cenoura, não faz sentido, e leva mais azeite, claro, eu tenho aqui uma banana, e vou vos mostrar, como é que é essa banana, a fruta pão, é difícil de encontrar, são mesmo nas lojas, lojas de produtos africanos, isto é, em Portugal, em Londres, também veem-se, a fruta pão, eu aqui não sei, mas se vocês forem pesquisar, na internet, vão saber o que é, para quem não conhece, portanto, mas aqui o nosso arroz, agora vamos colocar, o polvo, o polvo, acompanhar o nosso polvo, delicioso, acompanhar com fruta pão, e banana, a banana pão, é fruta pão, e banana pão, é assim que se acompanha, falta aqui a salsa, um bocadinho de salsa em cima, não se usa no clenção também, mas pronto, eu aqui, devia pôr um bocadinho, tá bom, a imagem está fosca, é isso pessoal, tá aí, e agora vou vos mostrar, a banana pão, perenguinho, eu aqui tenho acesso, a banana pão, isto, chama-se banana pão, é isto que é banana pão, ok, ela é grande, parece aquelas bananas normais, que se come, ficam amarelas, elas também ficam amarelas, mas não é, esta é mesmo uma banana, de cozer, fritar, com canela, é muito boa, é só fibra, é senão engorda, é mesmo fibra, é muita fibra, então vai gente, está aí, o nosso estufado, já está, já melhorei, a imagem, desculpem lá, está aí, o nosso estufado, do polvo, com pouca gordura, que é assim que eu gosto, como já expliquei, pronto, basicamente é isso, e vocês, experimentem lá em casa, essa receita de Santo Meio Príncipe, que é deliciosa, é muito boa, fazemos assim, estufado do polvo, estufado de, de, de galinha, de lula, chocos, fazemos assim, estufados em Santo Meio também, portanto, hoje é dia do meu, Santo Meio Príncipe, ok, beijo grande, olha, um dia vou trazer aí, peixe grelhado de Santo Meio Príncipe, como é que se faz, peixe grelhado, peixe cozido, é, é, é delicioso, muito bom, vocês ainda vão achar, um bocado estranho, principalmente cozido, peixe, como é que fazemos, é uma coisa bem diferente, a comparar, a comparar aos outros países, o nosso peixe cozido, é muito bem diferente mesmo, beijo grande, até a próxima, espero que gostem, desta receita, até já, KINCE, 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 Legenda Adriana Zanotto